Hoje a Igreja Católica celebra a ascensão do Senhor Jesus aos céus. Jesus, depois de ressuscitado, ficou 40 dias entre nós. Comeu, ensinou, deixou toda a sua mensagem e mostrou o cumprimento da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que Ele ressuscitaria o terceiro dia. Nesse dia fica a importante cobrança em cima de nós. Somos missionários, somos cristãos engajados em continuar toda a missão de Cristo no mundo? Somos nós também desejosos de estar junto com Cristo no Reino dos Céus? Um bom domingo a todos e que possamos pensar no propósito de vida. Até mais!